Vamos lá então. Primeiro eu vou me apresentar aqui, para quem não me conhece. Eu vou testuar um pouquinho das outras palestras. Eu não vou entrar muito na parte técnica. Eu vou contar o geral mesmo, mas eu não vou entrar muito na parte técnica. Meu nome é Alcimar Raposo, eu nasci em governador voladares e como todo bom voladarense migrei para os Estados Unidos. Tem algum voladarense aqui na plateia hoje ou não? Tem não? Ah, eu já ia falar, você é de bosta, mas não tem, tá bom. Eu fico muito feliz de estar aqui em Minas, minha terra querida. Tem uma frase que todo mineiro conhece bem, que é Ó Minas Gerais, quem te conhece esquece jamais. E toda vez que eu venho aqui eu fico doido para voltar de vez. E um dia isso vai acontecer ainda, gente. Um dia eu mudo de volta. Um pouco mais de mim. Eu não sou uma pessoa de palco, então eu já peço desculpas avançadas aí. Se eu cometer alguma gafia, se eu começar a gaguejar, então já peço desculpa aí para vocês. Como o Jeff falou, eu sou especialista de PHP, WordPress, Go também. Eu sou apaixonado pelo mundo tech. Gosto do mundo de cyber, do mundo de AI também. Comecei no mundo de desenvolvimento quando eu tinha 14 anos. Comecei bem cedo. Na época eu fiz um curso que chamava Processamento de Dados. Foi onde começou a minha paixão por programação. Desde então é minha paixão. E as primeiras línguas de programação que eu aprendi foram na época JavaScript. Delphi também. Eu não sei se tem algum programador de Delphi. É bem antigo. Eu acho que ninguém programou Delphi mais. Asp também. Tem ainda, tem programador de Delphi aí. Comecei no mundo Delphi também. Eu fiz um estágio desenvolvendo Banners também, quando eu tinha 15 anos, em Flash. Flash também já ficou, já morreu. Já não existe mais Flash. Mas eu também entrei para esse mundo. Como o Jeff disse também, eu sou empreendedor. Eu adoro risco. Eu adoro resolver problema. Eu adoro criar produto. Ajudei com a fundar algumas empresas. Umas não deram certo. Tem duas agora que estão dando certo. Uma delas é a BRZ. A BRZ Enchant. É uma das patrocinadoras aqui também. Que ajudou a patrocinar o evento. E justamente da BRZ que eu vou estar falando. É um work case da BRZ. Que é a migração de PHP para Goal. Vamos lá então do que interessa. Então a gente vai estar conhecendo sobre o work case da BRZ. Da migração de PHP para Goal. O início da minha carreira tech. Como vocês podem ver, eu comecei. Para quem não sabe ainda, galera jovem aqui. Isso aqui é um computador, tá gente? Aqui para vocês que não sabem. Esse trambolho aqui é um computador. Isso aqui é um telefone. Não sei se vocês sabem também. A gente usava para falar um com o outro. Hoje ninguém fala mais. Hoje é tudo por vídeo. Então comecei na carreira tech aí. Esse cara ali é o forte. Ali sou eu. Enfim, o que vamos ver aqui hoje? Como surgiu a BRZ? Vamos falar um pouquinho da BRZ para vocês entenderem. Quem somos, né? Quem que é a BRZ? O início do back-end em PHP. Por que o PHP foi o backbone de todo o sistema da BRZ no começo? De onde surgiu a paixão por Gol? E por que optamos por seguir em Gol? Porque decidimos adotar a Gol como a nossa linguagem padrão. Como surgiu a BRZ, né? A BRZ foi fundada por imigrantes brasileiros. Aí são eu e meus sócios aí, que estão com a setinha. É uma empresa americana com sede em Framia, mas hoje é uma empresa global. A gente tem um braço aqui no Brasil. A gente está abrindo braços na Colômbia e no México também. A BRZ nasceu dos sonhos de seus fundadores de poder dar um serviço de qualidade para os imigrantes, né? Hoje, nos Estados Unidos, moram mais de 2 milhões só de brasileiros. A gente é focado no mercado latino. E essa comunidade latina era mal vista na indústria de seguros. Uma por causa da língua, né? Várias pessoas que, mesmo imigrando, às vezes ela não aprende a língua ou o inglês. E também por causa de fraudes anteriores, cometidas por donos também de agência que queriam explorar dos imigrantes. Então, a gente surgiu com esse sonho de poder estar levando um bom serviço de qualidade para os nossos clientes, para os latinos que vivem no exterior. Quem somos hoje, né? A BRZ hoje, ela nasceu como uma corretora, mas hoje a gente é um HCTAC. HCTAC é um termo que a gente mesmo usa interno, porque não existe ninguém lá fora que faz o que fazemos. A gente implementa a tecnologia, a gente usa várias tecnologias. Uma delas é o Goal. O que vocês estão vendo aqui foi desenvolvido em Goal. A gente está lançando esse produto agora em julho. Foi tudo feito em Goal. O início do back-end em PHP. Eu não sei se vocês sabem, se tem alguém empreendedor aqui. No começo é difícil. O empreendedor tem que atender o telefone, atender o cliente. Ele tem que vender, então eu faço isso tudo. Eu atendia, telefone, vendia, resolvia problema e de madrugada eu ia programar. Então, isso aqui foi a primeira coisa que a gente fez, que foi um site que a gente usou o PHP e o WordPress. Foi o site da BRZ. Esse segundo aqui foi um sistema interno que a gente usou, que era de vendas, para a gente gerenciar as vendas, fazer os KPIs de vendas de apólices também. Por que o PHP foi o backbone? Por que a gente optou de escolher o PHP? Porque o PHP era fácil de aprender, então se a gente precisasse treinar alguém, a curva de aprendizado era fácil. A comunidade do PHP é grande também, então é fácil você achar conteúdo online. Na época não existia o chat GPT, então você tinha que procurar no Stack Flow, então tinha que ter uma comunidade grande. A experiência, eu sou especialista em PHP, já trabalhei em várias empresas, várias startups no passado, então eu optei também porque eu tinha essa experiência. A maturidade da linguagem também é importante, que é uma linguagem madura, né? Eu sei que tem gente, como o Jeff falou, tem gente que não gosta de PHP e tudo, mas é uma linguagem que está aí já tem tempo e funciona, depende do que você quer fazer. E a produtividade, como eu falei, eu sou especialista em PHP, então eu já tinha muita coisa desenvolvida, então para mim, se eu fosse desenvolver em qualquer outra língua, eu demoraria, sei lá, uma semana, duas semanas, alguns features eu desenvolvi com questão de horas usando PHP. Então, a produtividade foi o maior motivo que eu escolhi, que eu optei por PHP no começo. O que foi desenvolvido? Isso aqui foi só algumas coisas que a gente desenvolveu. O primeiro foi o site que eu mostrei para vocês. O segundo é um script de automação, clones de captura de dados, script de integração, entregando o sistema de seguros. Para quem é da indústria de seguros aqui, eu não sei se vocês sabem que é uma indústria ainda que está bem defasada, então às vezes a gente tem sistema aqui, tem sistema aqui, e eles não conversam um com o outro. Então a gente desenvolveu vários scripts de integração no back, em PHP, para poder fazer eles conversarem um com o outro. Dashboard interno também, eu mostrei a imagem para vocês, a gerenciamento de vendas, e o mais importante também que a gente criou foi um sistema de gerenciamento de renovação de apólices, porque antes a gente fazia essa venda, a gente não tinha um sistema automático de gerenciar essas apólices quando ela ia renovar, então isso aqui também ajudou muita gente. De onde surgiu a paixão para o gol? Lá atrás, eu não sei se foi 3, 4 anos atrás, eu tinha necessidade de algo mais robusto e moderno. O PHP, para quem mexe com PHP, que também é apaixonado com PHP, sabe que tem tarefas que a gente vai fazer, por exemplo, alguma tarefa assíncrona que dá muito trabalho, você tem que fazer um Frankenstein danado, por isso que eu coloquei aquela imagem do Frankenstein ali, você tem que meio que hackear o sistema profissional para poder fazer isso acontecer. Então, daí eu comecei a pesquisar várias linguagens, Node, várias outras, que eu não conhecia até então. Não gostei de Node. Quando eu comecei a trabalhar com... Quando eu comecei a estudar Go, eu já apaixonei no primeiro Hello World, gostei muito da sintaxe, achei que era uma sintaxe fácil, achei que era fácil de aprender. E uma outra coisa que eu gostei muito também foi o GoRoutines. Eu me amarro no GoRoutines, ajuda demais, é muito fácil. Então, eu me apaixonei com Go desde o primeiro Hello World. Agora aqui é uma plataforma também que eu falei antes, é o que a gente vai estar lançando agora em julho, foi tudo feito em Go, todo o back, tudo, tudo foi feito em Go. A gente vai estar lançando ela em breve. É uma plataforma para... É uma plataforma que conecta o cliente com o corretor de seguros. Então, o cliente vai conseguir aqui, vai conseguir cotar, ele já vai estar conectando aí com... Bem rapidamente, já vai estar conectando com o corretor para que a venda seja feita. Eu não sei se eu falei antes, a minha palestra aqui ia ser bem rápida. Então, está aí, está meu LinkedIn. Se alguém quiser conectar, podem escanear aí. Eu agradeço a todos por terem vindo. Agradeço a vocês. Agora a gente vai estar sorteando também. Vocês vão estar lançando aqui o booker também. Matou tudo? Matou tudo? Matei tudo. Eu falei que ia ser 10 minutos. É que fácil. Quero agradecer a vocês aí. Obrigado. Foi difícil. 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 Foi. Foi difícil. Foi difícil.